Vamos dar continuidade ao nosso curso, nesse nosso terceiro módulo, a gente está falando sobre dimensionamento. E na nossa segunda aula, o terceiro módulo, nós vamos abordar agora a parte de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos autônomos. Então, pessoal, vou refutar que essa aula será dada de uma forma bem simplificada. Eu não entrarei no mérito da matemática aplicada voltada à parte de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, mas que esse curso dará um pouco de entendimento, entendimento básico de como fazer um pré-cálculo, um cálculo simples para dimensionar um sistema fotovoltaico fotovoltaico, nesse caso, o autônomo, tá bom? E aí, vocês já sabem, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu irei responder com o maior carinho do mundo. E aí, pessoal, se dimensionamento de sistemas fotovoltaicos off-grid, né? Então, a gente precisa aí começar a entender como dimensionar, como fazer um pré-cálculo para um sistema simples, uma residência de campo, um vilarejo ou uma comunidade ou um sistema para uma casa lá, vamos dizer, onde não tem um sistema de iluminação pública, né? Não existe conectividade com a rede pública. E aí, eu preciso entender um pouco como dimensionar. E aí, como dimensionar? Então, o cálculo do dimensionamento do sistema off-grid, né? Ele tem algumas inuâncias. E, principalmente, precisamos entender desde o nosso conceito inicial, que é entender o sistema fotovoltaico autônomo, né? Então, os sistemas isolados são sistemas constituídos por quê? Um conjunto de painéis, um regulador, que é um controlador de carga, e um conjunto de baterias e o inversor para ligar sistemas que precisam de uma conectividade em fases de 110 e 220, né? Nas tensões 110 e 220. Os reguladores de carga são os responsáveis pelo controle da carga, aquele equipamento que a gente viu, né? Que é responsável por a conectividade com o quê? Com o sistema de armazenamento. Ele que vai dar o controle da energia para o sistema de armazenamento, principalmente. E nós temos também quem? Que é o sistema de armazenamento, que são as baterias que deverão ter a capacidade suficiente para que alimentar as cargas durante o período noturno ou durante aquele dia de baixo valor de radiação. Então, nós temos que entender como calcular qual é a autonomia do sistema de armazenamento de energia, tá? E o dimensionamento do sistema off-grid, a complexidade, né? Ou não, o dimensionamento do sistema autônomo, off-grid, dependerá do quê? Da aplicação. Então, para que fins eu vou montar esse sistema autônomo? E aí, eu preciso entender a tensão de trabalho, o número de fases que eu vou precisar para aquele sistema, né? A quantidade de pontos de consumo e o período de funcionamento da carga do consumo, que isso vai influenciar aí no meu sistema de armazenamento. Um outro caso é a sua aplicação, né? É requerir o quê? Várias tensões e características diferentes. Normalmente, normalmente, quando isso ocorre, ou seja, seja algo um pouco mais complexo, indicando que você procure aí um profissional especializado, né? Que possa ter... Que tenha mais conhecimento, que possa aí corroborar e ajudar aí a modelar esse sistema para você, tá bom? Mas para o dimensionamento solar, o conhecimento e a formalidade de grandezas elétricas são necessários. Aí, relembra aquela nossa aula anterior, né? Lá no início, que a gente aprendeu algumas grandezas. E que grandezas são essas? O volt, né? Que é o Vzinho, o V, na verdade, é a grandeza que é usada para medir o quê? A tensão. A tensão, normalmente, dos painéis, a tensão da carga é dada em volts. Ampere, que é o Izinho, é a grandeza usada para medir o quê? A corrente, então, a corrente do painel, normalmente, ela é dada em ampere, né? Que é o I. E o watts, que é a medida de potência e também é o quê? O produto entre a tensão e a corrente. Ou seja, quando nós multiplicamos a tensão vezes a corrente, ou seja, o volts vezes ampere, nós temos aí a potência, que seria o watts. Tá bom? E aí fica essa dica, né? Para vocês lembrarem, desculpa. E é o que a gente precisa aí conhecer inicialmente para começar a dimensionar um sistema fotovoltaico autônomo. Qual é, né? A gente precisa saber o quê? Qual a potência a ser instalada. Então, que potência instalar? Qual é a potência instalada? E para isso, nós começamos aí a compreender, né? Aquele fichazinha técnico que nós vimos na aula passada, falando sobre o detalhamento. Então, após conhecer a necessidade, analisar as condições da instalação, né? Qual é a área disponível para o meu gerador fotovoltaico, né? Isso aí eu tenho que verificar se eu tenho área necessária e suficiente para isso. Se existe obstáculos em relação ao assombreamento, se não. Então, apontuar isso também é importante, que vai dimensionar, vai mensurar aí no tamanho do meu sistema. Qual o tipo do terreno ou edifício onde será instalado? Então, verificar se será no telhado, será em solo. Isso também vai pontuar o quê? A modelagem do suporte necessário para a minha instalação. Se o telhado onde será instalado será plano ou inclinado? Isso em quê? Influenciará no modelo de inclinação do meu suporte. Você precisará inclinar mais ou menos ou retirar a inclinação do meu sistema? E se a localidade onde é instalado tem uma boa radiação? Ou seja, fazer aquele estudo de solar e médicos da localidade onde eu irei instalar o sistema fotovoltaico. Então, esses pontos primordiais para nós darmos início ao entendimento de um sistema fotovoltaico. Então, o primeiro passo, vamos o quê? Determinar a energia, tá? Vamos determinar o quê? A necessidade diária que fornece, né? Para nós fornecermos as cargas que estão sendo lá consumidas. Ou seja, entender o que é edificação, aquele projeto me consome de energia diariamente. Então, para procedermos a um levantamento das necessidades com alguma precisão, necessitamos relacionar o quê? Alguns dados. E aí, segue-se uma tabelazinha que a gente vai ver já já. Então, quantidade de equipamentos, potência individual de cada equipamento em watts, tempo de funcionamento de cada equipamento, isso diariamente, tá? E o tempo de funcionamento de cada equipamento. Desculpa, houve um erro aqui, mudou, ficou igual. Mas, basicamente, nós precisamos saber a quantidade de equipamentos instalados na cada edificação, ou seja, quantas lâmpadas, geladeiras, televisões, qual a potência de cada equipamento desse e o tempo de uso individual de cada equipamento desse. Então, quando nós multiplicamos todos eles, eles nos darão o quê? Um consumo em watts, hora, dia, tá? E como fazer isso, Ony? Então, o jeito mais simples de fazer, o que é que eu indico? Fazer uma tabela. Fazer uma tabelazinha simples. Não é bicho de sete cabeças. Quando eu vou o quê? Eu vou refutar a quantidade, né? Inicialmente, eu vou botar o quê? A quantidade. O quê? Os equipamentos que lá estão. Unidade, ou seja, a quantidade desses equipamentos, tá? Total, caso tenha mais de um. Horas de uso dia. E quando eu multiplico a quantidade, né? Vezes a potência, o consumo total, que nesse caso aqui seria 90, né? Pelo tempo de uso diário, eu vou ter o consumo de watts dia. E aí eu faço a relação de todos os meus equipamentos. Ou seja, eu vou analisar equipamento por equipamento. Vou fazer uma mapazinha, essa tabelinha que é bem simples, não é difícil, tá? Quando eu terminar de fazer essa tabela, eu vou lá ao final e vou somar o quê? Vou somar o meu consumo. Então, quando eu somar o meu consumo, eu vou ter aí o meu total de consumo em watts hora dia. Ou seja, nesse caso que nós estamos aqui exemplificando, nós teríamos um consumo diário, nessa edificação, de 3.420 watts hora dia. E para que esse número? Nós temos que entender que, se esta edificação consome diariamente 3.420 watts hora dia, eu preciso projetar um sistema fotovoltaico que consiga me abastecer a este projeto, essa quantidade de energia pelo período de 24 horas. Então, nós, para começar a dimensionar, nós temos como base o quê? O consumo real existente diariamente naquela edificação. Isso aqui é um modelo, lembrando, para sistemas fotovoltaicos autônomos, ok? E aí o próximo passo. A partir do que a gente tem já o consumo diário, nós vamos agora dimensionar a quantidade de equipamento necessário para a produção da potência necessária para injetar energia para aquela edificação. E aí o que é que eu faço? Eu pego o meu consumo diário. Olha como é simples, galera. Segue esse passo a passo que não tem como errar. Pego o meu consumo diário. Então, o meu consumo diário, nesse caso aqui de exemplificado, foi 3.420 watts dia. Então, se eu tenho 420 watts dia, quantos módulos eu vou precisar? Quantos controladores de carga eu vou precisar? Quantas baterias eu vou precisar? E eu vou precisar de inversor, quer dizer, naquele caso que a gente viu, nesse caso que a gente viu, tem o quê? Geladeiras. Tem outros equipamentos que trabalham em tensões 110, 120. Entendeu? Então, nós temos que entender que vai precisar, sim, tirar de corrente contínua e transformar em corrente alternada. E aí, o que é que eu faço? Pega a calculadorazinha. Pega uma calculadora simples do celular, uma científica, qual seja. Ou seja, pega a calculadora do computador e aí faz um cálculo muito básico, tá? É uma matemática muito simples. Ou seja, eu vou fazer o quê? Para eu entender, eu vou fazer inicialmente o quê? Pegar o meu consumo diário, vou dividi-lo pela quantidade de radiação, ou seja, pelo meu índice solarimédico existente naquela localidade. Se foi lá na cidade de Souza, no sertão da Paraíba, os maiores índices solarimédicos do mundo, não é verdade? Já chegou a ser o segundo melhor do mundo, perdendo só para Cairo, no Egito. Então, vamos lá, que lá das seis, né? Estou aqui fazendo uma exemplificação. Então, meu índice solarimédico na minha cidade é seis horas de radiação diária. O que é que eu faço? Ou seja, pego o meu consumo e divido por seis horas. Ou seja, se a minha edificação consome 3.420 watts hora dia, eu preciso entender que isso é 24 horas de consumo naquela edificação. O que é que eu preciso fazer? Montar um sistema que consiga fornecer os 3.420 horas dia. Só que meu sistema fotovoltaico só gera energia quando tem sol, ou seja, quando tiver radiação. E meu índice de radiação naquela localidade é de seis horas no dia. Então, eu tenho que modelar um conjunto de painéis que em seis horas me forneça a quantidade de energia necessária para a edificação. E aí, o que é que eu faço? Pego os meus 3.420 e virem pelo meu índice solarimédico. Meu índice solarimédico, nesse caso, é seis. Nós temos aí o quê? 570 watts hora. Ou seja, eu preciso que 570 watts horas, ou seja, um painel, um conjunto de painéis de 570 watts hora, me forneça em seis horas essa quantidade de energia que eu preciso usar diariamente naquela edificação. basicamente, esse é o pensamento aí primordial para entender como dimensionar, tá bom? E aí, o que é que eu faço? Eu pego minha quantidade de watts que deu, que foi 570 watts hora, e divido pelos meus painéis disponíveis no mercado. E aí, eu lembro daquele entendimento que a gente viu de ter, entender o que tem disponível no mercado para fornecimento. Nesse caso, eu vou trabalhar com um painel de 100 watts, tá? E depois eu vou explicar o porquê trabalhar com painéis de baixa potência para sistemas autônomos. Tem algumas vantagens em trabalhar com isso, tá? E aí, eu vou pegar o que eu tenho no mercado. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo. Como eu não tenho os painéis que, conjunto, dariam uns 570, eu vou chegar no mais próximo possível, sempre passando. Nesse caso, um pouco a mais. Nesse caso, eu vou trabalhar com seis painéis de 100, que daria 600 watts, tá? Então, para a quantidade de módulos necessários, eu precisaria de quê? De seis painéis de 100 watts. Eu já acabei de calcular a quantidade de painéis necessários para abastecer minha edificação. E agora, eu vou entender qual o controlador de carga, qual é o tamanho desse controlador necessário para suportar as tensões e correntes resistentes dentro desse meu sistema de seis painéis de 100 watts. E aí, o que é que eu pego? Eu pego meus 600 watts, que seria a minha tensão máxima dos meus painéis, ok? E divido pela corrente que eu vou trabalhar. Imaginemos que eu vou querer trabalhar em corrente de 12 para alimentar a corrente contínua em 12 volts. Minha sequência de lâmpadas, que vai trabalhar tudo em 12 volts. Então, se eu for trabalhar em 12 volts, eu vou pegar meus 600 e dividir por 12, dá 50 ampere. 50 ampere é o que? É o meu controlador de carga. Ou seja, eu pego a minha potência e divido pela corrente que eu queira trabalhar. Se eu for trabalhar em uma corrente baixa de 12 volts ou em uma de 24 volts, se for em uma de 12 volts, vai me dar 50 ampere. Se for em uma de 24 volts, eu vou trabalhar com 25 ampere. E aí, é simples. Eu vou escolher se eu vou trabalhar com 12 ou 24. E essa resposta que me dá é o meu controlador de carga. Ou seja, eu posso trabalhar com um controlador de 50 para 12 pés ou trabalhar com um controlador de carga de 25 ampere para 24 volts. Ou ir para uma saída de um 12 barra 24, que é possível também, com 50 ou 25 ampere. E aí, fica a dica, tá bom? Mas aí, a gente já acabou de aprender a dimensionar o nosso controlador de carga. E o banco de baterias. E é o banco de baterias mais simples ainda. Com base no controlador de carga que eu dimensionar. Ou seja, nesse caso, eu escolhi trabalhar com uma corrente de 12 volts. Beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meus 12 volts e vou multiplicar pela autonomia que eu quiser. Ou que eu precisar. Ou que o sistema me necessitar. E aí, fica com o entendimento e um estudo entre você, projetista, e você, responsável pelo projeto em si. Ou seja, o dono da edificação. E você vai sentar com ele. Olha, quer que eu dimensione para 12, para 24? Quer 3 dias de autonomia? Quer 5 dias de autonomia? Porque eu já estou dando 12 horas de autonomia. Aí, tu lembra que se pegar um dia de radiação plena, sem ser dias de inverno ou nublado, tu vai ter 12... Desculpa, gente. Tu vai ter 12 mais 6. Ou seja, vai ter 18 dias de radiação. Desculpa, 12, 18 horas de autonomia, tá? Perdoe, gente. Então, para a autonomia dos bancos de bateria, ou seja, pela quantidade de baterias necessárias, quem vai influenciar vai ser o quê? O tempo dessa autonomia que eu desejar. Ou que o projetista, ou o dono da edificação, ou que aquele projeto me necessita. Nesse caso, eu imaginei trabalhar numa corrente de 12 volts. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu controlador de carga, que deu 50 ampere, e vou multiplicar ele pelo horário da autonomia que eu queira. E aí, isso, a resposta que der, vai ser a quantidade de ampere da bateria. Ou seja, nesse caso, 600 ampere, eu teria que trabalhar com um conjunto de 10 baterias... Desculpa, de 6 baterias de 100, ou 4 baterias de 125, ou que, nesse caso, eu vou ter 2 baterias de 300 watts, tá? Ou 300 ampere. Então, o que ocorre? Aqui, pessoal, não é watts, tá? Aqui onde está 300, é 300 ampere, ok? Correto, seria ampere. Ah, 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 tá? Peço desculpa. Então, nesse caso, eu teria que trabalhar com sistemas de baterias, ou uma bateria que deu 600, que nesse caso não vai existir, tá? No máximo, eu já vi no mercado, baterias de convencionais estacionais de até 400 watts, ampere, desculpa. Então, nesse caso, eu escolhi trabalhar com 2 de 300. Isso aqui é só exemplificando, pra vocês entenderem simplesmente como fazer esse cálculo. E o inversor? Qual é o inversor que eu vou trabalhar, tá? Então, o inversor é simples. É só pegar a potência instalada e trabalhar com o inversor com essa potência instalada. Ou seja, minha potência instalada nesse caso foi de 600 watts, ou 0,1 quilowatts. Ou seja, desculpa, 0,6 quilowatts. Então, se eu tenho 0,6 quilowatts, o meu inversor seria de 0,6 quilowatts. Ou 600 watts, que é a potência máxima. E como eu calculo a potência máxima, só calcular a quantidade de painéis. Ou seja, a quantidade de painéis que eu tenho são 6 painéis de 100 watts, que daria 600 watts. Então, nesse caso, o meu inversor para esse projeto seria de 600 watts. Então, pessoal, resumindo. O que é que eu preciso entender? Que o consumo eu divido pelo tempo de radiação, ou seja, pelo meu índice solarimétrico daquela localidade. Isso vai me dar uma quantidade de watts hora. Isso, dividido pela potência dos painéis que eu irei trabalhar, me dará a quantidade de painéis. Eu pego a quantidade de painéis, multiplico, que são 6 painéis de 100, eu multiplico 6 painéis de 100, e vai me dar uma potência máxima. Essa potência é a potência instalada na minha edificação. Essa potência instalada será também a potência do meu inversor. Ou seja, meu inversor mínimo para aquela localidade seria um de 600 watts. Pede o meu 600 watts e divido pela corrente de trabalho que eu vou querer trabalhar naquela situação ali. Eu vou trabalhar na corrente de 12, eu vou trabalhar na 24, onda de 48. O que eu escolher, quando eu dividir minha potência dos meus painéis pela corrente de trabalho que eu quiser trabalhar lá em corrente contínua, eu vou ter a potência do meu controlador de carga. Quando eu pegar meu controlador de carga, nesse caso aqui for um de 50 amperes, eu vou simplesmente agora multiplicar pela autonomia que eu precisar para que o meu sistema funcione. 12, 24, um dia, dois dias, três dias, depende do teu projeto ou do projeto que vai fazer. Quando eu multiplicar isso, vai me dar uma resposta em amperes. Essa quantidade de amperes é a quantidade do banco de baterias necessário para aquela autonomia. Ou seja, para aquela quantidade de painéis durante aquele período, gerar aquele quanto de energia e armazenar por aquele período que eu estou multiplicando de autonomia. Ou seja, nesse caso aqui a gente escolheu 12 horas. Tá bom? Então pessoal, o cálculo para vocês verem é muito simples. Não é um mistério, não é um mistério, não é uma coisa do outro mundo. Tá bom? Claro, existe aí um insinuâncias, alguns problemas em relação a perdas, algumas outras relações, alguns índices de perdas que existem, conectividade. E aí é um cálculo um pouco mais profundo que eu vou apresentar para vocês também. Uma outra forma de calcular, matematicamente falando, tá? Um pouco mais simples. Então para esse projeto eu teria que orçar o quê? Fazer um orçamento simples para o meu cliente. Então esse orçamento para esse meu cliente seria algo que eu não devia detalhar. E aí eu quero fazer detalhar para vocês. Então para detalhar um sistema que a gente acabou de calcular, muito simples. O que eu precisaria para oferecer aquele projetinho para um cliente, ou para um amigo, ou para um vizinho? Olha, para aquele projeto em si, eu precisaria de 6 painéis de 100, um controlador de carga de 50 ampere, 12 ou 12 barra, no caso 120, 110 ou 210, 320, tá? Precisaria de um jogo de bateria de 300, duas baterias de 300 watts ou de 300 ampere. Precisaria de um inversor de 600 watts, tá? 12 barra 110, e aí tem que lembrar, se eu estou trabalhando nas tensões de saída do inversor de 110, trabalhar com 110, 220, 220. 3 pares de suporte de painéis, ou seja, aí eu teria que entender que lá o meu telhado seria o sistema no telhado, e o suporte que eu trabalhei seria o suporte para telhado. Então 3 pares, ou seja, para 2 são 6, então eu precisaria de 3 pares de suporte. E aí calcular a distância dos painéis aos conectores, do inconector ao inversor, de inversor ao banco de baterias, esse dimensionamento, calcular a distância desses cabos, que me daria o quê? A quantidade de cabos necessária. E lembrar que nesse caso, trabalhando em duas fases, treinar sempre com cabos de cabos, trabalhar com cabos de cores diferentes, ou com cabos de mesma cor, mas com marcações. Para esse tanto de projetos, cabos, cargas, não precisaria de passar de 4 milímetros. Então nesse caso aqui indicamos 15 metros, cabos solares de 4 milímetros, entendeu? Com proteções de até 1K, 600 a 1K, tá? E aí... Uma outra forma de dimensionar, a gente está usando uma fórmula mais complexa matematicamente falando, mas é bom apresentar para vocês entenderem, seria... E aí usar uma fórmula matemática, né? Seria uma fórmula um pouco mais complexa, mas matematicamente falando, é usar a fórmula matemática para dimensionar, nesse caso, para sistemas fotovoltaicos, né? Nesse caso, autônomo. Então, para dimensionar a energia, que é necessária diariamente para fornecer consumo das cargas, em watts e horas, o valor da energia para alimentação do sistema autônomo é dada pelo quê? Que seria o WD, que seria o sistema autônomo, seria o somatório, tá? De N para I igual a 1 da potência vezes o tempo. É um cálculo um pouco simples, né? Matematicamente falando, pensando dessa forma, ou seja, calcular as potências e tempos diários de aquela localidade. E aí, para determinar isso, nós usamos o quê? A mesma tabelinha, tá bom? Então, a tabelinha é aquela, que a gente vai lá, nome em classe, equipamento, equipamento, equipamento de rádio. E aí eu vou lá, quantos tem? Um, horas de uso dia, 12 horas, né? Potência, aquele momento, é 1 watts, né? Então, a energia que ele consumiu diariamente seria 12. Ou seja, a potência vezes o tempo, me dá uma energia diária, em watts, hora, dia, que a gente já viu anteriormente, né? Freezer. E aí eu vou especificando. Tempo de hora, 10. Potência, 100. Consumo, 100 vezes o tempo, porque a potência vezes o tempo, me daria 1.000. E aí eu vou nomenclando equipamento por equipamento, na minha edificação, tá? Até eu ter toda a relação completa do que eu tenho de itens ali, ok? E o que eu posso fazer? Ao final, eu vou ter o total de watts da potência e o total da energia consumida naquela localidade. Nesse caso aqui, deu 2.885, minha edificação. Depois que eu fiz a análise técnica, que eu levantei todos os equipamentos, eu verifiquei que eu tenho aí aproximadamente 2.885 watts hora dia de consumo. Ou seja, o meu watt diário de consumo naquela localidade seria de 2.885, tá bom? E é esse dado que eu vou usar como base de cálculo. Então, meu watt diário, meu consumo diário, tá? Desculpa, gente. Meu consumo diário, eu vou usar ele para ter como base os meus cálculos. Só que nesse cálculo aqui, eu começo a entender alguns pontos um pouco mais complexos, que é a parte, principalmente, da análise de perda. Então, o gerador fotovoltaico é o que vai alimentar as cargas, mas também, como em qualquer sistema elétrico, existem as perdas. Esses podem ocorrer desde as cablagens e no inversor, ou seja, nas conectividades que existem ao longo do sistema, e também nos equipamentos, desde o inversor, a própria bateria, os cabos de conexão na bateria, o controlador de carga. Então, esses pontos são muito interessantes de somar, porque você já tem agora um cálculo um pouco mais técnico, tá? Do sistema fotovoltaico. Então, para calcular o valor da capacidade da produção do sistema fotovoltaico, temos que ter em conta os seguintes pontos. Primeiramente, a energia diária alimentada, ou seja, o wattz hora dia, né? Aquele que a gente viu agora anteriormente. A perda do sistema que vai, as perdas do sistema, na verdade, né? Em que ele podemos chamar de K1, tá? O que é o K1, tá? Nós temos o que no K1? O fator da perda de cablagem, que seria o Kcab, que é igual a 1 menos a P de perdas do cabo, e o fator de perda de conexão, que seria o K de perda de conectividade. Seria o 1 menos o Ni, né? Da conversão. E aí, com base nesses dados, tá? Nós começamos a entender o quê? Essas perdas, né? Como foi referido anteriormente, sob essa parte, principalmente, de cablagem, no sistema fotovoltaico, as perdas podem chegar até 3% de um sistema isolado, tá bom? Então, é importante entender que, como apenas um pequeno espaço de tempo, podemos ter a radiação máxima dos painéis fotovoltaicos, e, por consequente, a potência máxima, tá? Por consequência, nós também podemos ter o inverso, tá? Isso aí é importante entender. Então, por consequente, as perdas globais efetivas dos nossos sistemas fotovoltaicos serão sempre inferior a 1%. Isso aí é uma matemática global, é um dado global, um índice, na verdade, que nós utilizamos como parâmetro. E aí, analisar primeiro o quê? As perdas do K1, que é aquelas perdas, né? Da cablagem, tá? Então, nós temos o quê? As perdas nas cablagens, que seria o P de perda na cablagem, ele é igual ao quê? Aos 3%. Ou seja, K de cablagem é igual a 1 menos as perdas dos cabos. E aí, nós temos o quê? Que seria 1 menos 0,3, 3%, 3 sobre 100, 0,03, que isso daria 0,97, tá bom? Então, as perdas de conexão, que seria o N de conversão igual a 85%, nós temos o quê? Que o K de perda de conversão é igual a N de conversão, ou seja, 85% seria 0,85, que seria 85 sobre 100. E aí, nós já temos o quê? As duas perdas no sistema de conectividade, que seria 0,97 e 0,85. O K1 e o K2, desculpa, o K1, que seriam as perdas de cablagem e as perdas de conversão. E essas perdas são denominadas como o primeiro fator de correção K1, ou seja, são fatores de correção, que é o índice de correção que nós vamos fazer na potência final daquele sistema. Então, K1 é igual ao quê? O K de cablagem vezes o K de conversão, que seria igual a 0,97 vezes 0,85, que daria 0,82, ou seja, K1 igual a 0,83. Desculpa, 82 não é 83. Então, 0,83 já seria nosso primeiro índice de conversão, de correção que nós teríamos. Então, na nossa premissa, nós já entendemos que o nosso sistema fotovoltaico, que ele já vai estar estimando uma perda inicial de 0,83. Então, guardemos esse K1. Seguindo o nosso cálculo, seguindo o nosso cálculo, nós temos agora a análise da perda do K2. O que são a perda do K2? É simples. A perda do K2, a gente vai determinar o quê? Um novo fator que diz respeito ao número de horas equivalentes à radiação padrão em relação aos 100 watts por metro quadrado, que é o valor médio de radiação solar global, como efeito de cálculo. E aí, para efetuar esse dimensionamento, podemos determinar o valor da radiação de um ponto nos últimos 12 meses. E assim determinar o número de horas equivalente à radiação, usaremos para os cálculos que a radiação no ponto estudado tem 1.000 watts por metro quadrado, que seria o índice global. E aí, o fator de correção K2, que é o quê? A radiação solar no local, em um, em loco em si, naquela localidade. Então, no máximo, a gente entende que setembro seria 6.520 watts por metro quadrado, K2 teria 6,52 horas dia de radiação, ou seja, a radiação global, o índice de radiação global naquela localidade seria o meu K2, tá? Então, K2 é análise da minha radiação, da minha perda global, ou seja, com base na perda global, é o índice solarimétrico daquela localidade. E na mínima, em maio, eu teria 2,2510 watts por metro quadrado, ou seja, o meu K2, na mínima, seria de 2,51 horas dia, com base na média global de 1.000 watts por metro quadrado. E aí, o que é que nós temos? Então, nós temos que K2 nessa situação, para prosseguirmos com o dimensionamento, optar por uma opção dessa. E aí, aquela situação, qual usar o melhor índice ou pior índice? E aí, como normalmente os sistemas autônomos são dimensionados para funcionar durante todo o ano, vamos ao quê? Opor pelo mês mais desfavorável, que é o mês de mínima, que é o nosso caso aqui, que a gente está vendo, é o de maio, que seria aquele índice lá de 2,25, né? Hora dia. Então, ao optar pelo mês, estamos o quê? Subdimensionando o gerador fotovoltaico para o mês de setembro. E não só, mas atingirá a sua produção máxima, tá? Essa prática é normalmente a mais utilizada, só que existe também uma possibilidade de trabalhar que a gente chama na mediana, né? Somar esses dois e trabalhar na mediana e aí trabalhar com um banco de bateria um pouco mais potente. Também é uma saída, tá bom? Então, teríamos que o fator de correção do K2 seria de 2,51, ou seja, o índice solarimétrico para aquela localidade, na pior das hipóteses, seria de 2,51 Watt hora dia, tá bom? E aí seria nosso K2. E qual seria, como dimensionar, né? No caso, o nosso sistema fotovoltaico. Então, para calcularmos o valor da potência do nosso gerador fotovoltaico, existe uma forma que podemos ser utilizada para esse cálculo, né? Então, antes, relembramos os dados seguintes, nós temos o quê? Nós temos o Watt dia, ou seja, a potência de consumo dia é de 2.885. Nós temos que o K1, o fator de correção das perdas de cablagem e de conversão, é de 0,83, né? E o K2, que seria o meu índice solarimétrico, é de 2,51. Então, a gente pega a seguinte forma, que seria a potência do meu sistema fotovoltaico, é o meu consumo diário, ou seja, a minha potência diária de energia, dividido pelo meu K1 vezes o K2, que seria as minhas perdas, vezes o meu índice solarimétrico. E aí, quando eu faço esse cálculo, nós teríamos aí a potência final de 1.385 watts dia, tá? Watt pico, perdoe. Que seria a potência do meu gerador fotovoltaico. E aí, como dimensionar os equipamentos? Então, a potência que eu terá do meu gerador seria de 1.385 watts dia, né? Então, de acordo com esse valor de potência, nós podemos optar o quê? Por módulos de 120 watts, que eu tenho ali no mercado. Então, como entender as seguintes características? Para este caso, eu vou pegar o meu datasheet, daquele inversor que eu tenho lá, vou pegar as tensões, vou pegar, desculpa, as correntes daquele painel, tá? Vou entender que meu painel de 120 tem tensões e correntes de 16.9 watts e correntes de 7,1 amperes. Então, 12 módulos, tá? Seria o quê? Eu poderia trabalhar 6 fileiras com 2 séries. Então, seria 2 séries de 6 painéis, tá? Em paralelo. No dimensionamento das baterias, deve-se ter em conta que estas tornam a instalação mais cara. Então, devido não só a um preço de custo, bem como também a sua manutenção. Então, tendo em conta, em razão, apresentadas anteriormente, não se deve subdimensionar o valor da possível carga a, neste caso, armazenar no banco de baterias. Porque nesse projeto, como eu subdimensionei, provavelmente eu não necessitarei de banco de baterias. Só que, para período noturno, sim, eu necessitarei do banco de baterias. Então, terei que trabalhar assim com o banco de baterias. E o cálculo, a gente já viu como fazer. Nesse caso, seria pegar a potência que eu tenho dos meus painéis, 12 de 120. Tá ok? Dividir lá pela minha corrente, se eu trabalhar 12 ou 24 horas. Pego aquela minha corrente do meu, a potência do meu controlador de carga e multiplico pela autonomia que eu quiser. E aí, eu coloquei aí o banco de baterias necessário para o meu sistema autônomo. Tá bom? Então, para efetuar também o dimensionamento, deve ter alguns dados concretos, tais como consumo diário em ampere, no dimensionamento de baterias e de acumulador, deve-se saber também o quê? A profundidade de descarga máxima, qual a eficiência da bateria, e são os pontos primordiais para entender qual o jogo, qual o complemento, ou qual o grupo de baterias vai trabalhar. Tipo dos módulos fotovoltaicos que irão ser utilizados, isto é, o valor da tensão que o módulo tem para poder ter o quê? um igual valor tanto no painel como na bateria. Isso aí é interessante, é, mas lembramos que nós temos os controladores de cargas, principalmente os controladores MPPT, que irão trabalhar na potência máxima dos painéis trazendo eficiência para o acumulador. Então, não temos também que ficar muito preso a esses detalhes um pouco técnicos. Indicar o número de dias, ou seja, a autonomia necessária de reserva que eu irei precisar ou não para o meu projeto. Então, esses pontos primordiais para eu dimensionar. Então, tendo em conta que meus módulos fotovoltaicos escolhidos optam-se pelas seguintes características, ou seja, tensões da bateria seria de 24 volts, meu consumo médio diário sendo de 8.285 watts dia, eu divido para a minha tensão de trabalho, seria os 24 da minha bateria e eu teria o que? Então, de 120 ampere e seria aí a potência da minha bateria. Então, número de dias de reserva, nesse caso, eu estou trabalhando com 3, eu precisaria do que? Uma bateria em gel com o CAD de 0,6 e a eficiência, que é a perda de bateria de 0,65 ou 65%, ou seja, para dimensionar essa bateria, eu preciso da seguinte forma, eu tenho o que? Número de dias que seriam 3, a potência que eu já sei de ampere dia que seria 120, meu CAD da bateria seria de 60, 0,6, desculpa, e meu CAD da bateria que seria minhas perdas de eficiência no caso da bateria seria de 0,65. Eu pego a capacidade da bateria em ampere multiplico quem? A minha potência de ampere dia vezes o número de dias, ou seja, 120 vezes 3 e divido pelas minhas perdas de eficiência multiplicadas que seriam 0,6 vezes 0,65 e aí eu teria uma necessidade de banco de baterias para uma autonomia de 3 dias com essa carga de geração de 2.885 watts dia eu precisaria de um banco de baterias de 923 ampere então essa seria a carga da minha capacidade do meu jogo de baterias e do meu grupo de baterias do meu acumulador do meu sistema de armazenamento para esse sistema fotovoltaico então tendo em conta os valores e características definidos anteriormente podemos optar pela seguinte de composição baterias estacionárias em módulos de 12 volts ligadas em série de 24 isso é uma opção simples também capacidade do CAP seria de 100 ampere por exemplo baterias de 100 poder trabalhar pegaria 10 baterias para passar de 900 que eu teria mínimo lá e bateria do tipo C10 é uma possibilidade a modelagem o modelo de bateria a capacidade total dos nossos acumuladores do meu sistema de bateria de armazenamento seria de 1000 ampere então para aquele sistema eu teria aí uma necessidade de acumuladores de 1000 ampere para uma autonomia de 3 dias importante a gente entender também que quando se dimensiona um sistema fotovoltaico autônomo normalmente não incluímos o fator de perdas de rendimento da bateria isso porque quando subdimensionamos a potência do gerador fotovoltaico que foi o nosso caso não incluímos esse valor quando nós não trabalhamos com subdimensionamento nós incluímos também esse fator de perdas de rendimento da bateria de nota de notar que em certas instalações deve-se incluir o fator de perdas da bateria quando for feito o dimensionamento do sistema fotovoltaico isso aí normalmente eu trabalho já com esse fator incluído para ter aí um 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 dimensionamento um pouco mais categórico principalmente quando eu trabalho em sistemas off grid um outro sistema que eu preciso dimensionar é o controlador de carga nesse modelo de dimensionamento um pouco mais matemático tá o dimensionamento do controlador de carga a gente deve escolher o que para suportar o valor da corrente nominal lá o i máximo dado o circuito então sendo assim a corrente nominal é igual que o número de série vezes a corrente da fileira no caso que a gente trabalhando com 12 painéis de 120 ou seja duas fileiras de 6 nós pegamos cada jogo em paralelo seria o 6 vezes 6 painéis vezes 7,1 que seria a corrente de cada painel então teria por fileira 42,6 ampere de corrente nominal máxima então o controlador de carga assim instalado nesse meu caso deverá suportar uma corrente nominal mínima desculpa gente uma corrente nominal mínima de 42,6 ampere nesse caso eu tenho que buscar no mercado se existiria um controlador de carga desse 42 caso não tenha eu buscaria o mais próximo acima 45 no caso aqui 50 seria minha corrente nominal do meu controlador de carga tá bom e para dimensionar o inversor seria a mesma situação então para dimensionar o inversor vamos determinar qual o valor da potência máxima que pode ocorrer ao alimentar as respectivas cargas então partindo do pressuposto que todos os equipamentos deverão estar ligados ao mesmo tempo isso é pelo pior caso deve-se sempre ter sido utilizado vamos considerar um fator de simultaneidade igual a 1 ou seja todo mundo ligado ao mesmo tempo não importante galera não deve ser utilizado inversores de rede em instalações autônomas e vice-versa porque essas características das cargas podem influenciar o funcionamento do referido equipamento tá bom então caso as cargas não sejam resistivas por exemplo os inversores de onda quadrada comutados pela rede não são indicados para esse tipo de instalações por isso normalmente sistemas autônomos eu sempre indico trabalhar com inversores pelo menos de senodais puras que você tem uma melhor eficiência e uma maior segurança no teu sistema fotovoltaico autônomo e aí para dimensionar o meu inversor tá eu tenho o que eu tenho que pegar os seguintes valores né que é o da potência mínima para alimentação das cargas que nosso caso lá é o P1000 da radia 1197 que é o que o valor obtido na tabela somatório das potências de todos aqueles equipamentos tá bom o inversor ao se utilizar deve-se seguir as seguintes características P no caso aqui 1197 que é o redondo para cima seria o mesmo mínimo de 11.2 quilowatt ou seja 1200 watts tá e seria a carga máxima ou seja se eu multiplicar meus 10 painéis de 120 seria a potência máxima dos meus painéis seria a carga máxima de geração dos meus sistemas quando todos os meus equipamentos estão funcionando tá bom nesse caso poderia trazer a característica de 12 barra 24 para uma saída 220 ou 110 e aí fica a característica da localidade se alimenta 110 ou 220 se alimenta a gente nem sabe nomenclaturas do dia a dia mas são abastecidas pela essa tensão tá bom e aí assim a utilização de inversores de baixa potência só para cargas reduzidas para que o que o inversor principal da instalação não funcionasse nessas situações o que pode poderia baixar o seu rendimento então trabalhar principalmente com inversores né com a carga potência máxima para evitar também sobreaquecimento aí do sistema e uma futura danificação principalmente por queima tá a utilização de inversores com equipamentos também é uma boa opção fazendo com que este só funcione caso a carga também não esteja sendo consumida exemplo uma máquina de lavar louça ou até uma bomba né uma forrageira no interior né lá então normalmente também às vezes dependendo da situação a gente pode trabalhar com inversores para determinados equipamentos encarece um pouco mais o sistema então aí tem que analisar até que ponto de fato essa lotação dele no projeto é interessante ou bota um inversor para toda a edificação para todo o projeto ou direciona inversores para cada unidade o que eu indico é se você tem cargas de luminosidade aproveita a iluminação e joga tudo para corrente contínua né e deixa os inversores só para os equipamentos em corrente alternada você diminui a carga de consumo e trabalha com inversores do mesmo tamanho com inversores daquele tamanho para aquele projeto é uma dica que fica aí em relação aos cabos cablagem né que todos me perguntam eu ia fazer uma aula só sobre bitolas de cabo eu vou deixar aqui porque é interessante entender como dimensionar os cabos então a bitola dos cabos em um sistema de energia solar deve ser calculada trecho a trecho do modo a suportar as correntes elétricas sem uma grande queda da tensão e principalmente sobreaquecimentos então os trechos para os quais deve ser calculada a bitola dos cabos são principalmente do painel até o controlador de carga do controlador de carga para a bateria do controlador de carga para as cargas no caso que esteja ligada ao controlador de carga e não ao inversor ou seja imaginamos que chama de iluminação e corrente contínua então é esse cabeamento da bateria para o inversor e do inversor para as cargas CA então nós temos literalmente 5, 4, 5 trechos que nós devemos calcular individualmente em relação ao comprimento e espessura e proteções desses cabos então que bitola usar qual dimensionamento então qual é o cálculo corrente então nós temos que entender que as perdas existentes em relação a queda da tensão no cabo depende da bitola do cabo ou seja da espessura do comprimento também do cabo do material do cabo que aí nós indicamos normalmente trabalhar com pobre mas já sabemos que no mercado está muito forte a questão dos cabos em alumínio e da corrente calculada que passa por ele ou seja a capacidade máxima de proteção e de suporte daquele cabo para aquele determinado projeto então às vezes mal dimensionado nós passamos muita corrente dentro de um cabo que não suportaria isso traz aí as perdas significativas e sobreaquecimento principalmente e risco também de danificar o sistema então a queda da tensão é um valor normalmente dado em porcentagem então para um sistema fotovoltaico é interessante manter sempre bem baixo esse percentual de queda da tensão pois trata-se de uma perda e aí traz também a questão da ineficiência do sistema fotovoltaico então para determinar a bitola de um cabo nós podemos seguir aí e adotar algumas questões então adotar uma porcentagem de perda aceitável para determinado trecho nós podemos determinar o comprimento necessário de cada trecho de cabo calcular a corrente que passa trecho a trecho com esses valores podemos consultar as tabelas específicas e determinar a bitola mínima do cabo ou seja nós temos tabelas que auxiliam e escolher qual a bitola correta para aquele para aquele fim trecho a trecho corrente contínua corrente alternada lembrar sempre das distinções existem cabos para corrente contínua e cabos para corrente alternada um pode ser utilizado no outro não se deve ser utilizado é indicado para corrente contínua porque tem suas proteções para corrente contínua são cabos um pouco mais resistentes que mantém suporto a alta temperatura corrente alternada eles trabalham com sistemas de impulsação uma corrente um pouco mais harmônica e tem a sua sazonalidade de pulso então tem suas proteções também diferenciadas então não é nunca bom trabalhar com esses cabos inversos tá bom inverter essa questão de uso desses cabos então normalmente podemos usar até 3% de queda de tensão em cada trecho e tentar manter uma perda total em torno de 5% na parte de cabeamento então quando nós estamos em cabeamento em sistemas autônomos onde ele tem maior quantidade de trechos nós temos que tomar sim este cuidado quando a gente vai para usinas solares projetos já conectados na rede nós temos também essa perda bem influenciada em relação a parte de cabeamento mas conseguimos aí tranchar porque nesses casos a gente trabalha com menos trechos ou seja menos equipamentos conectados entre modo painel e saída para a rua vamos dizer assim para o medidor que seria concessionário então por ter menos trechos teríamos por si só menos perdas tá bom então dicas para calcular a corrente de cada trecho do circuito é que quando usarmos painéis fotovoltaicos em paralelo devemos somar as correntes do circuito de cada painel calcula-se a corrente do cabo da bateria inversor até o inversor tá ou através dos manuais de inversores ou usando o que é a corrente nominal do inversor dado por sua potência e tensão de entrada mais perdas ou infineficiência do inversor exemplo se eu tenho inversor de mil e uma entrada de 24 eu multiplico pela corrente que seria 1,1 vezes mil dividido por 24 ou seja eu teria 45,8 amperes seria a corrente lá da bitola do meu cabo para bateria inversor beleza são algumas dicas para vocês para sistemas em 24 volts deve sempre utilizar tabelas adequadas para essa voltagem porque como a tensão é maior a queda da tensão percentualmente é menor e pode-se usar cabos mais finos ou distâncias maiores trabalhar sempre com 124 volts eu tenho menor perdas outras dicas é quando usar os painéis essa aqui e aí vezes o ômega eu teria o azão que seria a área de seção transversal tá ok vezes duas seria igual né ou seja da área da área da minha seção transversal do meu cabo seria o que a bitola do meu cabo seria o que duas vezes o comprimento do cabo vezes a corrente que irá circular dentro do condutor em amperes vezes 100 dividido pela condutância do material do cabo sendo 58 igual a m vezes o ôm em milímetros quadrado para cobre e 36,59 igual a metro barra ou milímetro quadrado para alumínio são os índices e dois índices se utilizam já vem dado tá ok vezes a potência de pico que irá passar pelo meu cabo ou seja somar lá a potência de pico isso vai me dar a área de seção transversal do meu cabo ou seja a bitola do meu cabo para aquela situação e aí com base nisso eu posso utilizar também do que das tabelas e lembrar-se que as tabelas elas vêm direcionadas para as seções principalmente as tensões nominais do sistema se são em 12 24 ou 48 volts então tomar cuidado quando for fazer dimensionamento para não trocar porque influencia muito a diferença da bitola dos cabos em relação a esses sistemas quando trabalham com tensões nominais diferentes tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado na próxima aula eu irei abordar agora o dimensionamento dos sistemas green ties conectados na rede irei também fazer a mesma situação fazer dois passo a passo um passo a passo mais simples um passo a passo um pouco mais elaborado para que você tenha um entendimento um pouco mais técnico e minucioso de como dimensionar os sistemas fotovoltaicos ok então galera espero que vocês tenham gostado sabe né qualquer dúvida elogios créditos por favor deixem nos comentários que nós vamos responder todos com o maior carinho do mundo galera quem não conhece quem não quem não quem não tá participando convida aí seus amigos e traz pra todo mundo venha comigo aí fazer essa loucura só aguardo vocês na próxima aula valeu galera tchau tchau tchau